É hoje o dia de treino na fera aí, bora Linnão? Bora trabalhar, não tem final de semana nada. Poco no objetivo sempre, meu. O importante é o objetivo a gente alcançar e todo dia trabalhar. Every day, né? Every day. Vambora aí. Aí que bacana, que legal. Esse ambiente que eu tô treinando aqui. E dizer pra você que não acredita nos seus sonhos, acredita nos seus sonhos. Só depende de você e de mais ninguém. Hoje é sábado, podia estar descansando, que nada. Tem que trabalhar. Trabalho duro, constância, dedicação, força de vontade e principalmente a palavra constância. Você alcança o seu objetivo, só depende de você. Não desacredite de você, não. Fique com Deus e se une a sua família. Isso é o mais importante.